Dicas de presentes para o dia dos namorados na Shopee. Oi, sou eu, Chico, e hoje eu estou trazendo sugestões de itens para você aí comprar para o dia dos namorados este ano na Shopee. Mas se você não está namorando e também quer aproveitar todas essas ofertas, fique comigo nesse vídeo até o final, porque tem uma dica, uma sugestão para você que está me assistindo. Mas se você não é inscrito ou inscrito ainda, clique no botão inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para não perder vídeos novos como este, como dicas, informações e também dicas de produtos, compras, ofertas e muito mais. Então já clique no botão inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu joinha nesse vídeo, compartilhando ele agora com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Chega de relação, vamos aí à primeira dica de presente para você comprar no dia dos namorados na Shopee. E antes de mais nada, só lembrando que todos esses itens que eu vou citar e mostrar para você aqui no vídeo vão ter links para você comprar na descrição desse vídeo. Então tem link de indicação dos produtos aqui na descrição. Clique aí e aproveite. Agora sim vamos para o primeiro item. O primeiro item, sugestão aí para você, é esse kit de fundi aqui para você preparar deliciosos fundis em casal ou até mesmo estando aí sozinho, sozinha. É uma delícia, quem não gosta de fundi, tem fundi salgado, doce, de chocolate, de queijo e de frutas. Tem várias opções, tá? Então esse aqui é o primeiro item, né? A primeira sugestão para você que é um conjunto para fundi aço inox de seis peças, se não me engano, né? Que está aparecendo aqui. Então o link dele está na descrição desse vídeo. Corre e aproveita, tá bom? Viu? Corre lá e aproveita. O segundo item, segundo item aí para você, é o kit de dois travesseiros de corpo. Esse que está aparecendo aqui agora, tá vendo? Esse aqui. Aproveita também porque ele é gigante, né? É um travesseiro, na verdade são dois travesseiros, né? De fibra siliconada, se não me engano. E é muito gostoso. Eu tenho um desse e é muito bom, gente. Aproveita, corre lá porque tem aí link na descrição para você comprar. O terceiro item é para aquelas pessoas que gostam de jogos, curte um videogame ou jogar nas horas vagas, depois do trabalho ou antes do jantar, depois. Seja como for, é esse kit de videogame stick, tá vendo aqui? Com dez mil. Se não me engano são dez mil jogos, eu não sei direito, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar e você dá uma olhada lá na descrição certinha, tá? E confere, mas é esse kit aqui, vem com dois joysticks para você jogar com outra pessoa, mas você pode jogar também aí sozinho, tá bom? Então aproveita que tem link na descrição para você comprar esse videogame aí de stick, que é... Você conecta ele direto na Grammy, se não me engano, e aproveita aí para se divertir com os jogos, tá? O quarto item de sugestão para você comprar aqui nesse vídeo de sugestões de presentes para o dia dos namorados é esse fone de ouvido. Esse fone de ouvido Bluetooth sem fio com redução de ruídos. Ele é muito interessante porque ele tem um design mais fino, mais, como que eu posso dizer, slim? Não é tipo aqueles que sobram muito, igual esse que eu vou mostrar para você aqui agora, que eu tenho um. Ó, não é igual esses aqui, ó, que são mais, né, cheinhos aqui e tudo mais. Ó, tá vendo? E o meu tá até com alguns consertinhos, algumas emendas que eu pus aqui no gambiar, mas eu tenho que comprar um novo. Então aproveita o link, corre e já aproveita, tá bom? Garante o seu fone de ouvidos aí. Esse outro item é muito interessante também, que é essa maquininha de cortar cabelo e também barba. Ela é muito interessante porque ela já vem há algum tempo sendo destaque na Shopee, na internet inteira, o pessoal gosta muito desse produto. Em lojas físicas também, eu já vi muita gente vendendo, ela é muito interessante. Eu tô precisando comprar uma para mim também, dependendo eu vou aproveitar essa oferta e vou garantir a minha também. Eu vou deixar o link para você comprar ela também na descrição, tá bom, desse vídeo. Corre lá, garante a sua, porque todos esses itens vão estar aí nesse mês com algum tipo de oferta, algum valorzinho aí de desconto. Então corre e aproveita antes que acabe, tá bom? Agora temos aí o sexto item, né, foi o quinto, a maquininha. O sexto é esse kit de 12 pares de meias, sim, meias unissex. Ó, esse que tá aparecendo na sua tela é a imagem de referência do produto, tá vendo? Esse kit de 12 meias, pra você aproveitar, também tá aí no valor interessante. Então corre na descrição, clica e compra os seus 12 pares de meia, tá bom? Agora, pra quem tá procurando alguma coisa aí mais de vestuário, uma coisa mais ligada a roupas, tá? Eu vou deixar o link desse moletom masculino, um moletom bem interessante também. Parece uma construção bem legal da parte da costura e tudo mais. Pra quem curte um, sabe, um design mais sóbrio, uma coisa assim meio sem estampas, alguma coisa. Esse aqui é interessante pra você aproveitar. Então corre também e aproveita que tem a opção com e sem capuz, com bolso canguru. Sabe aquele bolso frontal que você coloca as mãos assim, as duas mãos na frente? É esse modelo aqui, então você vê as variações dele no link, tá bom? Corre e aproveita. Agora essa aqui é a dica pra quem curte jogar uma bolinha, né? Um futebolzinho no final de semana, com os amigos. E curte aí fazer um jogo no final de semana. Então são meias de futebol profissional. Essas meias aqui, ó, coloridas. Tem aí em várias colorações, várias cores, né? Que você pode aproveitar e escolher a que mais te agradar. E também ela é toda desenhada especificamente pra parte profissional. Não entendo nada de futebol, mas eu acredito que seja aí, pra quem sabe e conhece, sejam bem interessantes pra quem joga. Então tá aí esse kit de meias, né? Na verdade esse par de meias que você pode comprar aí pra futebol. Acho que é o par, não é isso? Acho que é o par, tá? Elas são antiderrapantes, tá? Por isso tem esse design aí dessas bolinhas, esses desenhos, tá bom? E também pra você que quer comprar pra casa, temos aí o protetor pra colchão, 100% impermeável. Impermeável. Eita, quase não saiu. Com elastano. Tá aparecendo na sua tela também. Eu não sei se tem variações de cores, mas dá uma olhadinha, porque talvez tenha. Não sei direito, mas não sei se é somente essa cor que tá na imagem. E não sei se o anúncio vai mudar. Mas dá uma olhadinha pra ver se tem alguma variação, alguma cor diferente que você queira escolher. Mas mesmo assim, se for nessa cor, já casa muito bem com várias decorações de roupa de cama. Que você pode aproveitar, mas a ideia dele em si é ser um protetor pra não deixar molhar. Quando cai um copo, uma bebida sobre a sua cama, não deixar molhar principalmente o colchão, tá bom? Então, corre, aproveita e compra. Garante, porque não sei até quando vai estar a oferta desse protetor de colchões, tá bom? Então, clica no link e aproveita, tá na descrição desse vídeo. Pra quem curte uma música também, mais uma sugestão de fones de ouvido sem fio. Temos aqui esse modelo aqui de fone de ouvido, né? A6S da TWS. O que você pode aproveitar é um fone de ouvido Bluetooth, é esse que tá aparecendo na sua tela também. Se não me engano, também tem variações de cores pra você escolher, mas não sei se vai estar na oferta aí. Porque pode que quando você clicar e conferir essa oferta, pode já ter acabado as outras cores, se tiver disponíveis. Eu não sei se tem disponíveis, se são uma ou duas, ou três ou quatro cores, ou se é somente uma. Mas dá uma olhada no link e confere se tem outras cores disponíveis desse fone de ouvido aqui na descrição. Tem link, corre lá e confere, tá bom? Bem, o vídeo de hoje foi esse. Foram aí, se não me engano, dez, né? Isso mesmo, dez dicas de itens da Shopee pra você aproveitar. Então, corre agora nos links na descrição desse vídeo, garante o seu produto e aproveite essa oferta. Esse vídeo foi a parte 1, se der eu trago a parte 2, se eu achar mais itens interessantes, porque eu fui escolhendo de acordo com o que eu vi que tava interessante, que tava legal pra recomendar pra vocês. E pra vocês aproveitarem, porque geralmente são itens que vêm, assim, com uma oferta boa, vêm com preço interessante. Por isso que eu não cito os preços aqui, porque pode mudar, pode tanto subir quanto abaixar o preço. E não tem como eu falar um preço específico. Então, aí você dá uma olhada clicando nos links, tá bom? Outra dica também que eu tinha falado pra você no início, que se você não estiver namorando, né? Compre os itens do mesmo jeito, todos esses são aproveitáveis. Tanto o fundi, quanto o travesseiro eu tenho ali, é muito bom. Então, os fones de ouvido, né, também, os pares de meia, o moletom, corre e aproveita, porque de qualquer jeito você também pode comprar pra você que mora sozinha, sozinho, que ainda não tá namorando, ou que tá solteiro ou solteira no momento, e não deixa de aproveitar. Então, vão ter dicas aqui embaixo, né, ou melhor, os links pra você comprar todos esses itens. Independente da sua, independente do seu status atual de relacionamento, você tem e pode aí aproveitar, tem a chance e pode aproveitar essas ofertas, tá bom? Então, corre nos links na descrição, essa é a parte 1, se der eu trago mais dicas. E você já sabe, clicando nos links, comprando nos links da descrição desse vídeo, você automaticamente, porque esses links são de indicação, você automaticamente ajuda aqui o canal, porque a gente recebe uma pequena comissão de cada item, então você vai estar ajudando o canal e apoiando o meu trabalho aqui, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, até mais, se Deus quiser, em breve, novas dicas, sugere algum produto que você quer que eu traga aqui também nos vídeos, deixa aqui nos comentários que eu trago aqui pra vocês, eu vou pesquisar todas as ofertas, se não, no Shopping, em outras lojas, mas deixa aqui na sugestão, nos comentários, que eu trago pra você, se eu achar com preços interessantes, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau! Tchau!